Olá, seja bem-vindo a mais um momento do canal do Sommelier. Hoje a gente vai conhecer mais as uvas, para que você chegue no restaurante, numa adega e não fale o nome errado daquela uva que tanto você gosta. Selecionei três vinhos brancos, os que são mais comuns para a gente melhorar a pronúncia. O primeiro é a Guevustramine, uma uva de origem italiana e é muito difundida no Brasil, um vinho muito aromático. Nesse caso aqui é um vinho argentino, é um vinho de sobremesa. A outra também que é muito conhecida é a Pinogridium, uma uva de origem italiana e também o nome é italiano, Pinogridium. E a mais conhecida no mundo das uvas brancas, a Chardonnay. Esse no caso é um vinho americano, mas ela é difundida em todo o mundo. No caso dos vinhos tintos, selecionei as principais castas, né? O primeiro é o Cabernet Franc. A outra uva que geralmente as pessoas tendem a falar erroneamente é a Sansot. É uma uva de origem francesa lá do Rony. Outra uva também de origem francesa, né? Como a maioria dos vinhos são de origem europeia, no caso a Pinot Noir. Geralmente as pessoas acabam falando Pinot Noir, mas a pronúncia correta é Pinot Noir. E também tem a uva de origem espanhola, né? Grenache ou Garnacha. Ambra as duas pronúncias tá certa, né? Essa também é de origem francesa, né? A Carrihan. É uma uva que também tá muito difundida no mundo. Essas três opções são vinhos que geralmente as pessoas acham que é uva. Mas na verdade, Red Blend quer dizer que é um vinho, um blend, uma assemblagem, uma mistura de uvas tinta. E o White Blend já é o contrário. Já é uma mistura de uvas brancas, né? As pessoas acabam confundindo, achando que é o nome da uva. E também muitos acabam confundindo, no caso do vinho do Porto, né? Vem a nomenclatura, se é Townie ou se é Rubi. E as pessoas falam, ah, tomei um vinho da uva Townie. Na verdade, é um estilo de vinho. Espero que tenha gostado do programa e até a próxima!